20 anos atrás, Eric Mussambani se tornou um dos heróis mais inesperados nos Jogos Olímpicos de Sydney. Ele concluiu a prova de 100 metros livres de natação mais lenta da história da competição. A técnica do ex-competidor era peculiar, sem colocar a cabeça debaixo d'água em nenhum momento. Nascido na Guiné Equatorial, ele completou os 100 metros na piscina olímpica em 1 minuto 52 segundos e 72 centésimos como uma verdadeira aprovação. Honestamente, eu não sabia nadar. Tinha apenas alguma noção. Em nível competitivo internacional, eu não tinha experiência. Não sabia como mexer os braços, pés e coordenar com a respiração na água. Não tinha experiência em nada disso. Mussambani ouviu no rádio que precisavam de atletas para a federação de natação e apenas duas pessoas se apresentaram. Foi o único homem. Hoje admite que não sabia o que eram os Jogos Olímpicos e que estava feliz em viajar, mesmo sem saber onde ficava a Austrália. Após o evento, Eric se tornou popular. O ex-atleta fez propagandas e deu entrevistas para a imprensa internacional. Algumas pessoas zombaram um pouco de mim, mas o que mais me deu satisfação foi nas entrevistas mostrar que não estava preparado como os demais. Mas graças ao esforço olímpico que me disseram que eu representava, pude ser reconhecido. Um erro administrativo do Comitê Olímpico local impediu sua participação em Atenas 2004. Mussambani segue ligado à natação, trabalhando para a Federação da Guiné Equatorial. Ele quer passar para as próximas gerações o lema de Pierre de Coubertin, que ele próprio encarnou perfeitamente. O importante é participar. Se inscreva no canal. E o que mais faça que fica muito, O que é o que faz o que é que você tem um dia?